e aí é pessoal seja bem vindo mais um vídeo estamos aqui novamente jogando formiga craft 2 é e agora então vamos fazer os objetivos objetivos finais aqui do netter sendo que objetivo final é são dois são bem tranquilos deixa eu achar onde que eu coloquei o berendel word ok então para fazer a maçã dourada bem simples a gente coloca nossa massa que demorou bastante tempo para encontrar e a rodeamos de gold nugget e assim fazemos a maçã dourada que será depositar colocada naquela chest bonitinha para fazer a posição de cor primeiramente a gente tem que fazer a o bing stand que é o negocinho que vai fazer a posição bonitinho em pegar vidro três vidros estão suficientes fazemos os três potinhos de vidro esses três potinhos de vidro tem que estar cheios d'água belezinha 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 tá é ele vai querer tomar água um não serve para nada não sei para que serve tomar água lá porque tá no é só pote de água ele não joga no chão só toma então você clica na na mesinha de encanto de de coisa né de de poção e coloca os três vidros e sai fora que ele fica aí o bonitinho os três os três potinhos beleza aí agora você tem que precisar de cana de açúcar aonde que tá a cana de açúcar e se não ganha nenhuma cana de açúcar é duas canas de açúcar não lembro aí você faz o açúcar e aí você coloca na mesinha o açúcar não é açúcar não tira açúcar não é açúcar ou derrota isso não é açúcar que açúcar é outra poção eu lembro que meu amigo paulo fazer com fazer outra poção com açúcar se coloca aqui ó é né ter alguma coisa acho que é um só eu não lembro vamos esperar e aqui enquanto isso você pega melancia pega o gol de negat e faz apenas uma melancia faz apenas um gristerine melão a espera transformar um só vai fazer três poções tá lá aí ficou o ar que o ar de potão sem efeito e você coloca um negócio de não esse coloca o gristerine melão vai fazer a poção de cura que é rosinha a cor dela e finalizamos então esse objetivo sagaz que é fazer uma poção de cura deixa eu verificar que o último é o último objetivo do net além de destruir as espalves que eu não vou destruir nem querendo se a gente fazer um portal no net é um portal do net é esse portal ele vai para o mundo deus sabe como quando aquele mundo tem um monte de bicho então vamos ver se está no modo hard está no modo hard normal é e eu não quero ir naquele mundo lá porque morre pra cama e aqui está a poção de cura e é isso pessoal finalizamos então vídeo aqui dentro do formigueiro próximos vídeos vai ser a gente saindo formigueiro e começando a batalha contra as forças do mal que é contra os é quantos os bichos e tal a gente só tem três tnt isso isso vai ser um problema eu vou ver se eu consigo vou ver se eu consigo mais tnt e mais areia para a gente fazer mais tnt porque d com tnt a gente facilita bastante nosso trabalho então muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até agora deixa eu guardar esse esse negócio aqui tá muito obrigado então todo mundo que assistiu o vídeo até agora espero que vocês tenham gostado se você gostou se inscreva no canal clique em gostei já para divulgar o vídeo também para ajudar a divulgar adicionar esse vídeo sua lista favoritos e até o próximo vídeo galera fui